E se toda essa bobozeira de fim do mundo se tornasse realidade? E o que você faria se eu te dissesse que o mundo não seria o mesmo em muito pouco tempo? E você continuaria a banalizar esse assunto se a religião, Hollywood e até mesmo a NASA já tivessem apontado uma data para o grande dia? Foi o que eu pensei. Fica comigo, roda a vinheta que nós vamos falar sobre isso agora! Existe uma teoria em torno da mídia e do cristianismo que tem tirado o sono de muitas pessoas que é a respeito do dia 23 de setembro de 2017. Vi todos aqueles vídeos longos que falam e até você chegar a uma conclusão você já ficou velho, perdeu 50 anos da sua vida e fiz pesquisas na internet também e fiz esse vídeo mais curto para você ter acesso de uma maneira mais rápida e não ter desculpa de falar que você não foi avisado, ok? Então para início de conversa, para a gente entender um pouco melhor sobre esse assunto a gente tem que ler Apocalipse 12, versículo 1. Ah tá, a gente tem que ler a Bíblia agora. Bem, é um livro escrito há mais de 5 mil anos, então a gente tem que dar crédito para ele, não é mesmo? Vamos lá! E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. A astronomia julga que essa virgem seria a grande constelação de virgem que fica no céu. Eu disse astronomia, não astrologia. No dia 23 do 11 de 2016, Júpiter entrou no ventre da constelação de virgem e lá ele passará 9 meses no ventre da constelação até o dia 9 do 9 de 2017. Duas semanas após esse fato, Mercúrio, Marte, Vênus, Régulos e as estrelas que fazem parte da constelação de Leão formam 12 estrelas sobre sua cabeça e no dia 23 do 9 ele nasce. Ele fica rodando, rodando, rodando lá dentro até finalmente sair. E o engraçado é que é um período exato de 9 meses. Mas o que tem assustado bastante as pessoas é o seguinte fato. Se você for no Google Sky e pesquisar sobre a constelação de virgem e colocar na opção infravermelho o Google te impede de ver algo em volta dessa constelação. Ele colocou uma tarja escura em frente disso. Isso está fazendo com que as pessoas entrem em desespero. Só que como nós não nascemos ontem, não é mesmo? Nós somos jovens. Então nós entramos no Sky View. E você pode dar uma olhada aí. Se você pausar a sua tela, você consegue pegar exatamente as coordenadas da constelação de virgem para você jogar no Sky View. E assim que você joga no Sky View, você consegue ver uma coisa muito estranha. É uma criatura estranha. E você até mesmo troca de cor. Eu te pergunto, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei o que é isso. Dá para ter medo, né? Pois é. Olha, eu sinceramente não me parco com esse negócio em nada, tá? Porque eu estou saiva, estou curada, estou limpa. Entendeu? Esse estudo está estranho, meu filho, bem fácil. Tá? Dá licença que eu vou fumar nesse negócio. Agora, se você ainda não ficou convencido, eu tenho mais uma para você. Independente do que realmente aconteça nessa data, que existe algo estranho, existe. E você acha que você ou alguém que você conhece seria salvo dessa grande tribulação? Olha, eu acho que a minha mãe, minha mãe me suportou todos esses anos. Eu não sei como que ela conseguiu, porque eu mesmo já teria me jogado na lata de lixo há muito tempo. Então, eu acho que a minha mãe, minha mãe é uma santa. E você não? Não, acho que eu não. Entendi. Ok. Tá bom. Eu vou deixar aí com vocês algumas imagens que foram captadas de alguns filmes bastante conhecidos. Coisa de louco. Vocês vão entender o que eu estou falando. Dá uma olhada. E até hoje? A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amigo, você acaba de vivenciar o SRDL em primeira mão Quem te acha SRDL? Significa sem a regra da lei Anarquia O fim da civilização Em breve numa América perto de você A América não pode desabar Somos tão poderosos quanto a Roma Antiga Antiguidades Militares do Ré Homem, conheça os preparados de Springfield Separados Ah, detesto vocês Homem, o que você faria no caso de um BEM? Poço eletromagnético Uma explosão de radiação capaz de detonar todo o sistema elétrico do país Com o eminente fim O que está lendo, pai? O eminente fim O que está lendo, pai? Ah! Tá tudo bem, querida Não precisa se preocupar com nada Se estiver em inglês, minha mãe Você está mandando o seu coração Quando o negócio apertar O povo, em desespero, vai limpar todos os supermercados da cidade Típico do povão Então, o que você aprendeu até agora com nossa maratona de filmes pós-apocalípticos? Caras que se denominam pregadores ou diáconos são muito maus Água é dinheiro, a menos que gasolina seja dinheiro E mesmo que vários objetos sejam afiados, ninguém faz a barba Olha, Hollywood te ensinou bem, filho Aqui está Homer, o refúgio ultrasecreto dos preparados de Springfield Caraca, poxa, o fim do mundo de vocês é melhor do que o meu durante o mundo Homer, todos sabemos que o colapso da América será em cerca de 3 meses Seis semanas no máximo Sempre tem um alarmista Enfim, quando os quatro cavaleiros passarem, queremos você e seus colaterais Vem aqui com a gente Eu escondi todos os nossos mantimentos atrás de uma parede falsa Achei que o porão estivesse mais limpo Viu? Esses aqui são nossos kits Dentro tem tudo o que precisamos para sobreviver Sobreviver a quê? A iminente destruição Me tranquiliza saber que você tem ciência do futuro Mas tudo isso é meio assustador Assustador? Mad, o apocalipse está chegando Talvez não amanhã, talvez nunca Mas está chegando e em breve Eu vou me deitar Eletrônicos explica Isso é um P.A.M? Sabe o que significa? Das ouras Tô com fome Pode comer batata frita Ou se esperar 10 minutos Pode comer todos os cérebros que conseguir Eu quero os dois Então pra concluir esse vídeo Qual o ponto que eu cheguei? Eu cheguei no ponto seguinte Que no dia 23 do 9 Realmente algo muito grande vai acontecer A gente querendo ou não Provavelmente vai acontecer Só que eu não acredito Que seja realmente o fim do mundo Tipo Vai tudo explodir Todo mundo cair por água abaixo Afinal de contas esse assunto Tá tão banalizado Que ninguém nem se importa mais hoje em dia Ah, o fim do mundo Tá todo mundo assim Não vai acontecer Toda vez que surge esse assunto de fim do mundo Eu acho interessante a gente pensar No que nós estamos fazendo agora Porque Acontecendo ou não o fim do mundo Quais são as atitudes que nós estamos tendo Diante do planeta Terra Como uma sociedade Como um todo Correto O que que eu tenho feito Pra melhorar o meu planeta? Então ser um ser humano melhor E fazer a diferença em nós mesmos É fazer a diferença no planeta Terra como um todo Se cada um de nós fizer a nossa parte A gente consegue Eu sei que já parece um papinho furado Porque tá todo mundo cansado de falar isso Mas ninguém vive isso de verdade Então talvez esse dia 23 seja só um despertador Pra que a gente realmente acorde Pra situação real do planeta Porque ele tá pedindo socorro Então o vídeo de hoje foi basicamente esse Se você ainda não entendeu sobre o assunto ainda Eu vou deixar aqui embaixo Vídeos longos pra você estudar a respeito Tá? E você, quem chegou até aqui Não se esquece de se inscrever no meu canal De dar um like Porque a gente ainda tem muito assunto pra render E eu acredito que nós podemos sim fazer a diferença Principalmente nós que estamos chegando agora Essa geração promete E eu tô junto com vocês Até mais Wait for it Wait for it Wait for it Wait for it Haha Life goes on